Oi, amores! Olha eu aqui de volta! Tá vendo essa blusinha aqui? Gostaram? Pois é, ela é o nosso tutorial de hoje. Eu vou dar dicas de como cortar e dicas de como costurar ela. O molde dela está vendo na minha loja que eu falei o Ateliê de Costura. O link vai estar aqui, ó. Vai estar também aqui embaixo na descrição do vídeo, diretamente para o molde da blusa. Eu ponho a palavra lá em inglês, gente? Depois eu não sei falar em inglês, tá bom? Eu fiz alguma modificação na parte da barba, porque eu deixei a barba mais arredondada. Não foca na minha barriga, não. Ó, gente, tô barrigando. Eu tô com um short em saia, ó. Esse eu não fiz, esse eu comprei na loja que funciona aqui embaixo do ateliê, numa parte terra. Eu comprei com o quê? Porque dava R$25,00 pra mim fazer e achar uma malha e tudo mais. Então, minha câmera tava compensando. Mas aí eu peguei o que eu fiz. Já comecei a preparar o molde pra ter o molde pra vocês. Dele também, na loja! Se você estiver querendo ele logo, eu só me pedi, só solicitar através do contato que tem lá da loja. Que aí eu vou disponibilizar rapidinho, mais rápido, acelerar mais o processo. Mas os moldes praticamente já tá tudo pronto, só falta eu editar, fazer os cortes pra poder ficar na folha, pra poder fazer o impresso, blá 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 blá, que tal. O molde, ele é a metade frente, metade costa e metade manga. Então, na hora que vai cortar, você tem que dobrar. Dobra aí o tecido no meio, então corta a frente. E depois você corta a costa e corta a manga. E deixando a margem de costura aí de meio centímetro nas laterais, na parte barra e a parte barra, você pode deixar aí nos dois centímetros. Na parte de decote e manga pra fazer a barra, também você pode deixar de 1,5 a 2 centímetros aí, a quantidade que você vai dobrar. Música 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 Eu cortei essa parte da gola, pra fazer uma golinha, um acabamento na gola, mas eu acabei aqui, ó, nem usando, eu acabei fazendo a barra dobrada, porque eu não queria, porque senão ele tá muito alto aqui o decote. Então, eu preferi fazer dobrada na galoneira. Agora vamos lá aprender a parte da costura. Eu sobreponho aí, frente e costa, direito com direito, né, vou fazer a costura pelo avesso, e vou costurar a parte ombro e laterais, tá, uma costura no overlock aí. Malha eu uso o overlock, gente. Música Música E também a manga, também, eu fecho ela aí pela costura aí. Agora eu vou unir a manga com a cava da blusa. Música Música Eu viro aqui a manga pro direito, que tá a cabeça, né, tá assim. Aqui a parte de cima, a cabeça, e aqui a lateral. Aí eu vou vir aqui... Música Na cava, aqui tá a lateral, então eu vou colocar aqui lateral com lateral. E a parte da cabeça da manga vem aqui pra parte do ombro. Então eu vou costurar ele assim, ó. A parte da manga sempre pra cima e a parte da cava pra baixo, assim, na posição da máquina. Igualei a costura aqui da lateral, né. Música Música Walk through life Every day is a new beginning Shine your light It's a day and the world is waiting Move along to the song singing in your soul Feel the beat, clap your hands, let it take control All you need, all you want, are you ready to find your way? Música Oh, 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 oh Cause every day is a new day Oh, 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 oh And everything's going your way Oh, 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 oh And you wanna make it last forever We'll keep it together Cause it keeps getting better Oh, 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 oh Walk through life Aí a manga vai ficar assim E vou pregar a outra E do mesmo jeito Vou pregar a outra aqui Vira pro direito Aqui lateral com lateral A barra dela aqui tá normal Então eu vou modificar a barra Porque eu quero a barra Com essa parte aqui mais arredondadinha Mas como eu vou fazer o acabamento Na galoneira Eu não posso pesar muito 5 cm Aí amores, depois disso Eu peguei aqui o que eu fiz Fechei lá Vocês podem ter visto aí Eu fui na galoneira E fiz só a barra Aqui, aqui, aqui Mas você pode mudar aí O formato de fazer como eu falei Você pode pôr aquele cozinho aqui assim Né, aquela A malha aqui assim Pra fazer o acabamento Pode pôr aqui Eu cortei aqui Como vocês viram Eu cortei a barra Eu modifiquei a barra Na blusa Vocês fazem as modificações aí Vocês podem fazer a blusa mais curta Você pode deixar ela mais curta aqui Fazer um bico assim E corta no meio E fazer a amarrada Você vai fazer a sua blusa aí Vai modificar aí O jeito que você quiser Você pode fazer uma estampa Um bordado aqui na blusa Fica aí na sua criatividade aí Que você quiser fazer Pra fazer essa blusa Você pode usar aí Biscolite Você pode usar uma malha Uma malha que tem uma Uma boa elasticidade Se você for usar uma malha Que tem muita pouca elasticidade Você pode usar Um tamanho Tipo Você pode Você testa aí Se o médio Se você usa o médio O médio vai ficar bom pra você Se você usar uma malha Que não tenha muita like Então você usa Se não Você pode usar um tamanho maior Ou você pode Deixar um pouquinho a mais De imagem de costura Tipo Em vez de deixar Uns meio centímetro Deixa aí Um e meio Dois centímetros Tá bom Dois Acho que é muito Mas não existe Na parte das laterais Tá bom Só nas laterais Assim ó O tecido que eu vou Estou utilizando Esse é um tecido De academia Ele é tipo uma like Tipo um suplex Tem uns buraquinhos Tá Então Veja aí O que você tem Aí disponível Usa Eu tenho ela Eu tenho blusa De viscolaica Eu tenho blusa De As outras minhas blusas São todas De viscolaica Eu sou Ai Tem que ir com uma like Uma like Eu faço um suplex Alguma coisa Aí você vai usar De 70 Até 1 metro De tecido Cada tamanho De blusa Tem a quantidade De tecido Que você vai gastar Tá escrito no molde E aí Se você quiser comprar Moldes É só entrar na minha loja Que é MaleuAtelete Costura.com.br E também Eu tenho disponível O curso de crochê Pra quem é iniciante E avançado E semana que vem Nós temos aulas novas No curso Quem sabe Você não quer brindar crochê Mas alguém quer brindar crochê Indica aí O link para o curso Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo E pra loja E na loja Também tem lá O link pra comprar Amores Espero que vocês tenham gostado Tenham qualquer dúvida Sugestões Deixe abaixo nos comentários E continue Me ajudando A compartilhar os vídeos No whatsapp Nas redes sociais No facebook No twitter No google mais Pra que continue Alcançando outras pessoas Que às vezes ainda não conhecem o canal Pra que elas possam conhecer Também fale pra sua amiga aí Alguém que você conhece E quer aprender a costurar Fala do canal E mande ela vir aqui Tá bom? Beijos amores Nos seus corações E até mais Tchau 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 Tchau